Grande Marisa Anja negado As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemer Numa guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que a recebi E parecerei a ternura Se eu me deixasse embalar Era maior amargura Menos triste O meu cantar Oh gente da minha terra Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que a recebi E me deixou E me deixou ... Oh, gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Esta tristeza que trago Foi de nós que recebi Aplausos 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 Aplausos